Programa Mulher Brasileira Entrevista Segundo a OMS, a fobia social atinge 14% da população no mundo e as mulheres são as principais vítimas. Esse distúrbio é caracterizado por um intenso e persistente medo irracional, especialmente em locais públicos. Vamos saber mais detalhes da doença ouvindo o membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Sebastião Arle. Bom dia, Dr. Sebastião. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Uma satisfação estar aqui com vocês, trazer um pouco de informação sobre saúde mental. Sem dúvida, Dr. Sebastião. Eu que agradeço disponibilizar seu tempo, claro, para ajudar nossos ouvintes, sempre tão importante nossos ouvintes e nossas ouvintes. Então, vamos, como eu falei aqui na abertura, Segundo a OMS, as mulheres desenvolvem mais esse distúrbio. E tem alguma explicação para isso, Dr.? Eu já até imagino, mas conta para a gente. Olha só. As fatores culturais, né? Algumas sociedades têm uma repressão maior, né? Para o público feminino e principalmente em algumas culturas, por exemplo, muito conservadoras, patriarcais, né? Até alguns anos atrás, a partir da década de 50, começou a mudar um pouco isso. Mas o próprio machismo tem contribuído com isso, né? Então, a mulher sempre foi muito reprimida, muito reprimida. E isso influencia também nos transtornos mentais, né? Então, a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo, né? Então, tem contribuído para a timidez e para a incidência de transtornos mentais, como a fobia social. É, doutora, a gente está vendo assim, só nesse mês de março, né? Nós estamos no dia 15 de março, 14 de março, e já foram quase 10, mais até de 10 casos de feminicídio. Isso os divulgados, fóruns que a gente nem fica sabendo. Então, assim, eu imagino que também esse medo da mulher também contribua. Também, quer dizer, além de a gente ter esse medo de lugar público e da convivência mesmo, então quer dizer que mexe com a cabeça mesmo das mulheres, esse medo, no caso. Com certeza, com certeza, né? A gente tem uma prevalência aí, os dados nos Estados Unidos, é de mais ou menos 7% em 12 meses, né? E é um pouco parecido aí para homens e para mulheres, né? Mas afeta mais as mulheres. E quais são os sintomas da fobia social, doutor? Olha só, predominantemente é um medo, mas que vai de situações sociais. Então, a pessoa, ela tem um medo irracional e desproporcional a uma situação social. É uma situação que você tem que conversar ou interagir com pessoas que não são familiares, né? Medo de ser observado em situações públicas, né? Por exemplo, a pessoa se alimentar numa praça de alimentação de um shopping, né? Tem paciente que não consegue fazer isso. A ansiedade, ela é extrema, né? É um pouco do indivíduo sentar para fazer refeição e não conseguir se alimentar, né? Se esconder, sair, fugir da situação, né? Situações de desempenho, por exemplo, apresentar uma palestra. Muito comum os adolescentes fugirem de situações que têm que apresentar trabalhos na escola, na faculdade, né? Ou, às vezes, nem conseguem conseguir, né? O indivíduo fica tão ansioso, sente tantos sintomas de taquicardia, falta de ar, nervosismo, às vezes, da diarreia, né? Que fogem da situação que precisam enfrentar na atividade acadêmica, né? Muito comum no consultório o paciente chegar e falar O doutor não consegue apresentar trabalho na faculdade. Estou levando bomba na escola porque não consigo apresentar um seminário, né? Então, são situações onde o indivíduo ou ele vai ser avaliado, ou vai ser observado, ou vai ter que reagir com pessoas que ele não conhece. E aí, essa fobia social, né? Essa ansiedade que o senhor citou, né? Que é a ansiedade. Claro, deve ter outros sintomas, como o estresse. Quais são os outros problemas que essa fobia social pode, dizer, cadear na vida de uma pessoa? Principalmente prejuízo na área profissional, na área acadêmica ou na área familiar. A gente tem que diferenciar de timidez, né? Fobia social não é timidez. Timidez é aquele indivíduo que é mais reservado, né? Que prefere ficar mais na dele, mas, mesmo assim, ele interage, tem os amigos dele e tudo mais. A gente consegue fazer as atividades do dia a dia. A fobia social não, a gente tem um prejuízo marcado e importante nas interações sociais, na vida acadêmica e na vida profissional. Ao ponto do indivíduo não ir numa entrevista de emprego, não ir para um encontro amoroso, não querer conhecer pessoas diferentes e se esquivar de todas essas situações. Então, a pessoa pode perceber que não é só uma timidez, né? Quando isso começa a prejudicar as suas atividades durante o dia em diversas áreas. É isso, doutor? Isso mesmo. A gente tem que ter um prejuízo significativo em alguma área da vida do indivíduo. Então, é aquela velha história. Não é porque o indivíduo é tímido que ele tem um transtorno mental, né? Então, ele tem que ter um prejuízo, ele tem que ter o sofrimento por causa disso. Sim. E aí, então, sempre vale a pena a pessoa procurar um médico para poder conversar sobre isso e saber como tratar. E como é que é o tratamento dessa fobia social, das ansiedades excessivas? O tratamento, ele é multidisciplinar, né? Então, o primeiro é interessante fazer um diagnóstico, um profissional qualificado, né? Um profissional da área de saúde mental, um psiquiatra. Feito o diagnóstico, vai se propor um tratamento, né? Os tratamentos, eles têm como base a psicoterapia, né? Treinamento de habilidades sociais. E, em alguns casos, o emprego de medicações, né? Então, nós temos aí algumas medicações que podem ajudar, diminuir um pouco a ansiedade. Algumas medicações podem ser usadas durante momentos de avaliação, né? Aquele momento que o indivíduo vai ter mais ansiedade, taquicardia, falta de ar, antes de apresentar uma palestra, antes de ir para uma entrevista de emprego. Algumas medicações podem ajudar. Entendi. E aí, isso é uma coisa legal também para a gente falar com os nossos ouvintes. De repente, você tem um amigo ou um conhecido, um familiar, né? Que você, se está ouvindo aí a entrevista, e percebeu que a pessoa tem todos esses sintomas. Como é que as pessoas, quem está próximo, né? Quem convive, pode ajudar? Dá umas dicas aí para os nossos ouvintes. Não só, primeiramente, é tentar identificar. E perceber que, ah, isso aqui é normal. O indivíduo é assim, deixa ele assim, né? Às vezes, dá um apoio, né? Falar, e aí, tudo bem? O que acontece? Tem alguma dificuldade aí para apresentar um trabalho, né? Para fazer uma entrevista. Ah, não quer sair de casa, por quê? Não quer ir para essa situação social, por quê? Primeiro, a gente se questionar, né? Tendo informação, a gente acaba deixando de não identificar um problema e pode ajudar aquela pessoa que a gente conhece, um amigo ou um familiar, né? É, na verdade, como eu estava até fazendo uma outra entrevista sobre outro tema ontem, que é você oferecer ajuda, né? Um ombro amigo aí para dar um apoio para essa pessoa, até, de repente, ajudá-la a procurar uma ajuda, né, doutor? É ficar atento aí quem está ao seu lado, né? De repente, a pessoa está precisando de ajuda e você nem está percebendo isso. Então, é sempre bom observar aí seus amigos e familiares e tentar ajudá-los de alguma forma. Doutor, muito obrigada, doutor Sebastião, por conversar aqui com a gente. Tenho certeza que ajudou bastante os ouvintes, né? Até para diferenciar a timidez, né? Desse distúrbio, né? Que aí já é além, né? Já passou da conta. É aquela, vamos dizer que mal comparando, é uma timidez que já está passando da conta. Às vezes as pessoas confundem mesmo e já esclareceu bastante. Gostaria de deixar algum contato para a gente, doutor? Sim, sim. Eu tenho um contato profissional, né? Que é um e-mail, né? Para dúvidas, né? Que chama doutordr, né? Sebastião, psiquiatra, roba gmail.com É um e-mail que eu disponibilizo para pessoas que têm alguma dúvida, para as pessoas que têm algum espaço com os próprios pacientes, né? Que não tiver dúvida. Então, basta enviar uma mensagenzinha ali que dentro de, no máximo, dois dias eu respondo. Legal. Qualquer dúvida, gente, a gente tem aqui anotado e só escrever para a gente, a gente passa direitinho o contato do doutor Sebastião. Muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente, auxiliar aqui os nossos ouvintes e compartilhar conhecimento. Doutor Sebastião, excelente dia para o senhor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.